Olá, minhas divas e meus divas também, tudo bom com vocês? Gente, hoje vai ser um vídeo de se arrume-se comigo. Já estou aqui, ó, animada. Vai ser aquele vídeo bem realzão. Mozão tá ali, como sempre, editando o vídeo. E, gente, eu resolvi gravar esse vídeo com vocês porque daqui a pouco eu tenho um compromisso. Eu vou mostrar lá no meu stories lançamento de uma marca maravilhosa. Então, ó, você que não me segue no Instagram está perdendo muita coisa bacana por lá, tá? Porque, às vezes, eu mostro lançamentos lá que eu mostro aqui, entendeu? E vocês acompanham tudo em tempo real. Então, minha diva, já me segue lá. E aí, eu quero ir bem maravilhosa, bem bonitinha, e resolvi me arrumar junto com vocês. Então, bora! Eu vou começar tomando um banho porque não tem como você começar a se arrumar sem tomar banho, né? Porque, senão, eu fico uma caatinga bravíssima. Então, eu começo, diva, sempre o meu banho pelo meu rosto. O sabonete que eu vou usar pra poder lavar o meu rosto é esse aqui da Profuse, gente. Ele é maravilhoso pra pele acneica, oleosa. Tem funcionado super na minha pele, né? Como eu já mostrei no meu primeiro diário da pele acneica. Comenta aqui embaixo se você assistiu. E ele é muito bom, gente. Real oficial. A minha pele... Tá uma coisa maravilhosa. Olha isso, gente. A minha pele nunca esteve tão boa assim na vida. E tá tão clarinha, tão lisinha. Tudo bem que eu tô cheia de oleosidade na face, né? Mas, eu tô muito feliz. Muito feliz com os resultados que eu estou tendo da minha pele. E vai ter o diário da pele parte 2. Então, já fica ligadinha também. Eu aplico o sabonete no meu rosto com ele seco, sem molhar. Eu só vou parar de espalhar o sabonete quando eu sentir que a minha pele já absorveu todo o produto. Agora, eu vou tomar banho. Pronto, já tomei meu banho. E eu já ia me esquecer de escovar os dentes. Que vergonha, cara. Imagina. Sair com mó bafão. Beleza? Bom, agora tem uma coisa que eu estou viciada em fazer, quer dizer, em usar, é a cueca do mozão. Então, eu vim aqui no closet dele pegar uma cueca escondida porque ele briga comigo porque eu fico usando as cuecas dele porque ele fica sem. Mas, é muito mais confortável. é muito mais confortável, gente. Ah, ele é muito egoísta. Egoísta de cueca. Deixa ele. Mas, eu peguei. Vou botar a cueca aqui e já volto. Aí, o que eu vou fazer agora é separar a make que eu vou usar. E aí, eu vou fazer uma make bem clean, bem natural. Só uma pele bem trabalhada. Ah, eu acho que eu não vou nem colocar cílios postiço. E aí, eu vou fazer Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Prontinho, gente, coloquei meus acessórios, minha argola, meus anéis E essas pulseirinhas que estão aqui no meu pulso, gente É pra eu poder lembrar de beber água Sendo que hoje eu não bebi Conforme eu for bebendo água, eu vou tirando a pulseirinha do meu pulso Já vou até tomar um pulo de água, já vou dar um copo de água, já vou dar um copo de água, já vou mostrar o look completo pra vocês Então é isso, minhas divas, 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 espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça mais vídeos desse tipo, eu vou ficando por aqui, mozão, mil beijos, tchau, tchau! Tchau!